Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar a vocês, por incrível que pareça, a minha tinta chegou Chegou não, tive que num correio buscar O atraso não foi nem tanto a loja que eu comprei, mas foi os correios Que agora tá essa pouca vergonha aí de não quererem entregar, né, o produto Mas enfim, chegou a minha tinta Eu vou tá ensinando a vocês como utilizar a tinta pra poder colocar aquele cartãozinho recarregável, né Na minha impressora 241 Eu vou tá mostrando vocês a tinta aí E a loja não me mandou as luvas Não me mandou, porque o kit que eu comprei vinha luva Vinha os negocinhos de inserir, né O tipo de injeção, as seringas, as agulhas A luva não veio, deixaram a desejar Eu comprei na loja americana, demorou A loja enviou, os correios demorou a entregar Mas enfim, olha, o que veio pra mim É a tinta preta Aqui é o que eu tô precisando no momento Eu não sei se eu vou precisar encher todos os cartuchos, né Mas eu vou utilizar primeiro a preta Veio a vermelha A amarela Gente, eu comprei esse kit Ficou num valor aí de... com frete e tudo Que... num valor aí de 48 reais Tudo isso Mas não adiantou nada de frete Que eu tive que buscar no correio Eles não trouxeram pra mim E essezinho aqui Eu vou até pesquisar pra ver o que que é Que eu não sei o que que é Eu vou ver o que que... O que veio ver Preto, vermelho, amarelo e azul Eu sei que são essas cores aí Agora, esse aqui eu não sei o que que é Eu vou pesquisar De repente alguma coisa de limpeza É... eu vou tá... É... fazendo aí a recarga Mostrando a vocês Esse aqui são as seringas, né Que veio Veio quatro seringas Quatro agulhas E é isso aí, gente Eu vou pegar o cartucho E vou tentar fazer um vídeo aí Bem legal aí pra vocês verem Se realmente funciona, beleza? Já Então, gente Esse aqui são os cartuchos, né Que eu comprei no Aliexpress Eu tô... eu vou recarregar eles Eu quero ver mais ou menos Como que eu vou fazer pra me recarregar Direitinho aí Pra tá mostrando vocês aí Tá bom? É... Pra recarregar É por esses furinhos aqui Né? Que eu vou tirar E esse aqui Ele vai ter que ficar aberto Que é o respiro do cartucho Do cartucho, né Gente, vamos pedir aí a Deus aí Pra ver se realmente vai funcionar Porque ficou no valor aí de cem reais Na Aliexpress Já passou até o prazo De... se caso não funcionar Do meu filho trocar Porque os correios demoraram A entregar o meu produto Quer dizer Se não der certo Eu vou levar um prejuízo aí De cem reais Mais as tintas também, né Porque essa impressora Até o momento tá difícil As pessoas fazerem aí A recarga Um cartucho aí Recarregável Então é isso, galera Eu vou tá pesquisando Como que eu vou encher Porque eu mesma Vou ter que fazer Esses procedimentos E vou tá ensinando a vocês aí Como que a gente faz Pra poder Recarregar o nosso cartucho Beleza? Então, até daqui a pouquinho Eu vou estar fazendo a recarga do cartucho preto. Por quê? Porque o que me acusou que estava sem tinta era o preto. E meu filho jogou o cartuchozinho em fora. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Deixa eu posicionar ele para vocês verem. Dez segundos, tem que pressionar para poder o cartucho na posição certa de troca. Beleza. Veio para me trocar. Aqui está o azul, o vermelho e o amarelo. O preto, meu filho jogou fora. Ele foi tentar levar para recarregar, mas isso aqui acabou, a tinta já era. Pode jogar fora, não presta. Ele jogou fora. Enfim, nessas aqui ainda tinha tinta. Então, eu vou estar colocando a tinta no preto, porque ainda está mostrando que tem tinta nesse aqui para mim. Então, vamos lá, gente. Olha só, essa parte aqui é a parte do respiro. Quando a gente for colocar na imprensora, ela não pode estar, tem que tirar, não pode deixar. Então, eu vou estar colocando tinta nesse segundo furinho aqui. O que eu vou fazer? Tem que tirar... Vou tentar tirar esse aqui, o segundo. Está escuro, tá? Me diz ou está bom. Bota um... Ó, vou tirar já o de respiro, que é o primeiro furo. Você vai estar colocando no segundo furo. Gente, isso aqui é difícil. Eu estou usando a pinça aqui, mas está meio complicado. Ah, consegui tirar. Então, eu vou estar pegando 10 ml, que é o tamanho da seringa, né? Eu já coloquei a agulha aqui. Gente, é bom vocês utilizar para cada cor uma seringa diferente, para poder não ficar misturando a tinta, entendeu? Então, vamos lá. Vamos pegar 10 ml de tinta. 10 ml de tinta. Eu estou sem luva, eles não mandaram luva, não consegui comprar luva, não sabia? Então, tá. Então, vamos lá, gente. Esse aqui é o primeiro. Você vai estar botando no segundo furo. Vai estar enchendo no segundo furinho. Botando devagarzinho, para poder não... Eu acho que pode botar mais um pouco. Não, eu peguei 10 ml, mas eu vou botar mais um pouquinho, porque tinha dado um arzinho, mas o certo é 10 ml mesmo. Vamos dar um pouquinhozinho só, para poder dar certinho. Ai, gente, vamos torcer aí, para dar certo. Né? Beleza. Foi, foi. É bom a gente ter sempre um paninho, para poder não se sujar muito, né? Então, coloquei a borrachinha aqui do segundo. Esse aqui vai ficar sem. Esse aqui eu vou guardar para não perder, mas esse aqui você vai deixar sem. Gente, olha, eu vou estar colocando aqui na impressora. Chega mais para perto um pouquinho, minha produção. Olha, vou estar colocando. Eu vou afastar para cá um pouquinho. Esse é o preto, né? Então, vou estar colocando. Encaixou direitinho, ó. Se você prestar atenção, é muito igual, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Aí, deixa eu mostrar para vocês. O Wi-Fi dele não está configurado ainda, porque estava desligado. Eu mudei a senha daqui de casa, então não vai funcionar. O que que eu fiz? Eu coloquei a minha identidade, para poder tirar. Se funcionar, vai tirar. Coloquei aqui o papel direitinho na impressora. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar imprimir o documento. Vamos lá, gente. Ô, meu pai do céu. Nos ajuda, senhor. Imprimir colorido. Então, galera, eu coloquei a tinta lá, do jeitinho que vocês viram. Vamos tentar imprimir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, funcionou. Funcionou, meus amores. Era isso que eu estava querendo. A impressão funcionou. Só que está piscando ali. Eu não estou entendendo o porquê que está piscando, mas aceitou o cartucho. Porque sem cartucho, quando a impressora não aceita, não funciona. E consegui imprimir o documento. Gente, não está assim uma impressão. Eu não sei se é por causa da tinta. Eu tenho que configurar algumas coisas aí. Mas funcionou, gente. É isso que eu queria. Funcionou. Eu estava precisando muito. Eu vou botar até outra coisa aqui para poder imprimir outra coisa. Ai, caramba. Eu botei aqui. Ela está querendo. Isso aqui que eu imprimi para ela da primeira vez, que ela aguarde brincar com as notinhas aqui. Ela está até colada uma na outra, que eu não sei tirar de frente e verso ainda. Então, uma nota aqui. Vamos lá. Vamos tentar imprimir aí. Vamos lá. Oh, meu Deus. Estou feliz. Estou muito feliz. Está funcionou, galera. Ai, meu Deus do céu. Funciona, gente. Funciona. Funciona. Olha isso. Gente, funcionou. Vira para mim. Vira a tela. Vira a tela. Funcionou. Está me gravando? Gente, funcionou. O cartucho Aliexpress funciona. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele não estava pegando, porque eu coloquei a tinta conforme eu ensinei a vocês. Mas não estava pegando. Eu já estava até desistindo. Mas aí eu pesquisei também um rapaz ensinando como fazer o reset, né? Do coisa. Chega pertinho aqui, Tamires. Aqui tem o chip, não tem? Tem o chip. Então, tem esses dois pontinhos aqui, não tem? O que você vai fazer? Você vai encher de tinta novamente e vai, ó, com uma pinçazinha de tirar a sombrancelha, você vai, une uma coisa, une um pontinho. Eu não vou botar agora, porque eu não enchi. Quando eu mostrar que está faltando o tinta em algum lugar ali, eu vou recarregar. Gente, eu estou muito feliz. Eu vou até recarregar todos os cartuchos, fazer o teste com todos os cartuchos. Você vem aqui nessa bolinha aqui e na outra encosta por 10 segundos. Entendeu? Nessas duas bolinhas ali, uma aqui e outra aqui, no curso de 10 segundos. Funcionou, gente? Estou muito feliz. Demorou, mas valeu a pena. Porque se não aceitasse, não iria imprimir. Porque tem que ter a tinta. Entendeu? Eu botei, foi uns 12 ml. Não foi 10 não, porque o cartucho pediu mais tinta. Valeu, galera. É isso aí. Obrigada aí pela paciência que o vídeo demorou. Mas, enfim, saiu. Eu estou muito feliz, porque a impressão dessa impressora é muito boa. Eu gosto muito. E vou estar botando todas as tintas aí nos cartuchos e usar a minha impressora com cartucho recarregável 241. Valeu? Se inscreve no canal. Dê um joinha para ajudar o canal, que cada dia está mais crescendo aí. Valeu, galera. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.